A primeira etapa foi do Grêmio. Bárbara marcou contra, Jane fez o segundo e Mayara o terceiro. No segundo tempo, as donas da casa correram atrás do placar. Gabriele marcou duas vezes, mas não conseguiu evitar a derrota das Leoas. Havaikin Irmã 2, Grêmio 3. O Napoli recebeu o Bahia e as visitantes marcaram primeiro com Moretti. Thais empatou. No segundo tempo, Thaini marcou contra e colocou o Bahia na frente de novo. Mas Soraya igualou novamente o placar. Napoli 2, Bahia também 2.